Radê Krishna, tudo bem gente? Hoje eu vou contar mais um passatempo envolvendo Radha e Krishna o casal divino, as manifestações supremas da divindade absoluta Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos Então essa história começa quando Krishna manda um recado para Radharani para eles se encontrarem numa floresta que tinha ali na região onde eles moravam Aí o recado chega até Radha e Krishna então estava se dirigindo ao teu local para poder ambos se encontrarem Só que no meio do caminho ele se encontra com Padma Padma era amiga de Chandravali E quem era Chandravali? Era uma amiga de Radha e de Krishna Só que Chandravali e Radha tinha uma espécie de rivalidade pela atenção de Krishna Então elas se conheciam, eram amigas, mas tanto Chandravali quanto Radha disputavam a atenção de Krishna E quando Krishna se encontrou com Padma, que era essa amiga, que era tipo uma serva de Chandravali A Padma estava muito brava Ela bloqueou o caminho de Krishna e disse Krishna, eu estou te procurando há um tempão, eu estou indo a todos os cantos aqui da região para te encontrar Que a Chandravali está morrendo de saudade de você Ela está te procurando também em todos os cantos e não consegue te encontrar E ela está passando mal, ela está muito triste, ela está chorando muito de tantas saudades que ela sente de você Aí Krishna pensou, ai meu Deus, eu estou querendo me encontrar com o Radharani, agora surge isso Só que lembrem-se, Krishna é o controlador de tudo Então ele sabia tudo o que ia acontecer, ok? Aí a Padma falou ali bastante coisa Aí Krishna teve uma ideia Ele pegou e fez o seguinte Bem esperto ele, ele falou Ai Padma, eu também, eu estou morrendo de saudades da Chandravali Eu não consigo ficar um momento sequer longe dela Eu estou com muitas saudades, inclusive eu estava até procurando ela por aí Mas eu quero também muito me encontrar com ela, assim como ela quer se encontrar comigo Só que eu estou com um pequeno grande problema O rei Vrishabano está me chamando lá no palácio dele Que eu preciso resolver alguma questão bem importante Tanto que os servos do rei estavam desde manhã hoje Lá na minha casa me chamando Eles passaram várias vezes lá de manhã Só que agora que eu estou podendo ir Eu tenho que ir lá resolver esse assunto que parece que é uma coisa bem urgente Então vamos fazer o seguinte Padma Eu vou lá no castelo do rei Vrishabano rapidinho Resolvo isso, porque é algo urgente, premente E daí depois eu vou rapidamente me encontrar lá com o Chandravali Pode ser? Aí a Padma começa meio que ceder Por causa que ela tinha falado que se Krishna não fosse agora Naquele momento se encontrar com o Chandravali Ela não ia deixar ele passar Então daí ele pegou e criou essa história aí, falou isso Mas só que daí, nesse exato momento que eles estavam conversando Começa o Chandravali, as amigas dela, começam a chegar ali Ali no local onde Krishna e Padma estavam conversando Eles chegam ali, elas chegam lá E daí Krishna pensa Ai meu Deus, agora não tenho mais como fugir disso Aí a Chandravali vê Krishna E ela começa a chorar muito Falando, meu Deus Krishna Eu te procuro em todos os cantos Eu não consigo te achar O que acontece? Eu procuro por você enlouquecidamente Não te acho E quando eu consigo te achar O tempo que a gente passa juntos É muito curto, passa muito rápido Por mais que sejam horas Ela começa ali a revelar a mente dela para Krishna Porque ela estava muito triste mesmo Ela sentia muitas saudades Aí Krishna disse também coisas lindíssimas para Chandravali Falando que ele não conseguia ficar um momento longe dela Que ele precisava dela para respirar E essas coisas Tipo as coisas que ele falava para Aradharani Daí as meninas começam a ver tudo isso E ficam assim, nossa, achando lindo tudo aquilo Uma declaração de amor maravilhosa Que Krishna estava fazendo para Chandravali Só que o que eles não sabiam Quer dizer, Krishna sabia Porque Krishna sabe de tudo Mas as meninas ali O que elas não sabiam É que o papagaio de Aradharani Ele estava ali no galho de uma árvore Ali pertinho escutando toda essa conversa Que Krishna teve com Padma Que Krishna teve com Chandravali Ele estava escutando tudo isso lá E daí é lógico Ele foi correndo contar para Aradharani E para as amigas dela Só que é lógico que Krishna sabe de tudo Só que ele só finge que não sabe Para poder ter esses acontecimentos Que vão mostrar algum tipo de ensinamento E daí o papagaio de Irada foi lá Contou tudo o que estava acontecendo Aí Lalita Que é uma das principais amigas de Irada Ela ficou muito brava Ela ficou assim, emputecida Ela ficou muito brava E lógico que Aradharani ficou extremamente brava Aí Lalita teve uma ideia E aí ela falou A gente vai agora Lá na casa da Chandravali Contar tudo para o Govardana Que o Govardana é o marido da Chandravali E naquela época Até hoje em alguns locais da Índia É comum Quando uma mulher se casa Ela vai morar com o marido E os sogros Os pais do marido Então lá na casa da Chandravali Morava ela O Govardana Que é o marido E os sogros dela E quando elas chegaram lá Quando a Lalita e as meninas chegaram lá A sogra da Chandravali estava lá E foi a primeira pessoa que elas viram lá na casa E a Lalita contou tudo para a sogra da Chandravali Contou tudo Porque a Chandravali estava se encontrando Com o Krishna na floresta E trocando júrias de amor Contando tudo E daí a sogra ficou muito brava Saiu correndo de casa junto com as meninas E foram lá para essa floresta Esse local onde Krishna estava com a Chandravali E daí quando elas estavam chegando lá Um pouco ao longe A Padma Aquela amiga de Chandravali Que tinha se encontrado com o Krishna no começo Bloqueando o caminho dele A Padma viu a sogra de Chandravali Vindo lá com as outras meninas Ela entrou em pânico E ela foi correndo avisar a Chandravali Quando a Chandravali ficou sabendo disso Ela desmaiou na hora Aí Krishna falou Não há o que temer Estou aqui para te proteger Tudo que toda mulher quer ouvir Mas as feministas não Concordo A gente não precisa de um homem Para proteger a gente Mas Ele disse isso Só que a Chandravali já estava lá desmaiada E nesse exato momento Krishna se transforma Na deusa Katchayani A deusa Katchayani É uma das formas da deusa Durga Que a deusa Durga tem muitas formas E a deusa Katchayani é uma delas E a deusa Katchayani é como se fosse Santo Antônio aqui para a gente É uma deusa casamenteira As meninas lá na Índia Elas oram a deusa Katchayani Pedindo um bom marido Aí Krishna se transforma nela Nessa deusa Só que ele se transforma assim Na deidade da deusa Que a deidade é Que eles chamam de murti A deidade é Tipo uma estátua Uma murti é uma deidade pequenininha Uma estátua pequenininha da deidade Ele se transformou nessa estátua Da deusa Katchayani Aí quando a sogra da Tchandravali Chegou lá e viu aquilo Ela ficou muito brava Porque ela pensou que as meninas E a Tchandravali Estavam indo ali naquela região Orar para Deus ali Pedindo marido Pedindo para se encontrar com alguém Porque a deusa Katchayani É expert em trazer bons homens Para a vida das mulheres Ela ficou mais brava ainda Porque ela não entendeu O que estava acontecendo Pensou que a Tchandravali Estava ali fazendo bobagem Orando, pedindo besteira E nisso a Padma falou Mas que absurdo Como é que você pode pensar isso Da Tchandravali Era uma moça tão boa Era uma pessoa maravilhosa A gente veio aqui Porque a Tchandravali Queria orar Para que o seu filho O Govardana Tenha vida longa Tenha prosperidade Seja uma pessoa feliz Ela veio orar pela Pela alegria do marido Que é o seu filho Que é o seu filho Então é isso a Padma falando Para a sogra da Tchandravali E daí nisso ela entendeu Entendeu, se arrependeu Pediu desculpas E daí a sogra pegou a Tchandravali E elas voltaram lá para casa E daí, como todo mundo foi embora Krishna se encontrou com Subala Que era um amigo dele Que na verdade ele já estava ali por perto Eles se encontraram E daí Krishna Nossa, agora eu posso ir lá Ver minha amada Aradharani Ele foi correndo lá ver Arada Mas daí quando ele chegou no local Para se encontrar com Arada Ela não queria falar com ele Ela estava muito brava Inclusive a Lalita A Vishaka Que eram as amigas deles Que é uma amiga de Arada Estavam todas as meninas ali Assim, muito bravas com Krishna Porque não concordaram Com o que ele havia feito Para Aradharani Ali em Deusanda Então, a Lalita ficou muito brava Deu uma bronca em Krishna Falou, você é um malandro Você é um matreiro Você é um enganador Onde já se viu fazer isso Com a sua querida Aradharani Você sabe que ela não vive sem você E você faz essas coisas Enganando, mentindo E daí Krishna Chegou assim nos pés de Arada Ajoelhou ali Começou a chorar E ele banhou os pés de Arada Com as próprias lágrimas dele Implorando Não, Aradharani Me perdoa Por mais que eu tenha Feito tudo isso Você sabe que eu não vivo Sem você Todos sabem que você É o ar que eu respiro Você é minha senhora Você é minha vida Você sabe disso Por favor, me perdoe Me perdoe Me salve Me salve Aradharani nem olhou Para a cara dele Aí Krishna saiu Chorando muito Dali Nisso, a Vishaka Uma das outras amigas Ela falou Arada Lalita Não é certo Isso que vocês estão fazendo com Krishna Apesar de tudo isso que aconteceu A gente sabe muito bem Que Kirada é a prioridade de Krishna E é a pessoa que ele mais ama na vida Então acho que a gente pode dar Uma segunda chance Lalita e Aradharani Não queriam saber Não, não Ele enganou a gente Ele mentiu Não sei o que Não queriam nem saber Aí A Vishaka foi lá atrás de Krishna Ela foi atrás dele E falou que Achava que Elas tinham que dar uma chance Para ele E sabia Que ele Amava muito Aradharani E contou A versão Da história A história dela A versão dela Falando que elas tinham que perdoar A Krishna Aí ela teve uma grande ideia A Vishaka Ela falou assim Ah Krishna Eu acho que para Aradharani Perdoar A única coisa que tem que se fazer É se disfarçar De uma musicista Ou seja Krishna tinha que Se disfarçar De uma musicista Que tocasse Vina Ele tinha que se fantasiar De mulher Fingir que era uma musicista Que estava tocando Vina E assim ele agradar A Aradharani E assim seria um modo De eles se encontrarem Sem irada saber Que ele era Krishna Então Krishna foi lá Se trocou Se fantasiou de mulher Pôs roupa Maquiagem Pegou uma Vina Que é um instrumento indiano Um instrumento Bem grande Pesado Muito bonito Que tem um som Bem agradável Aí Krishna pegou a Vina E foi até onde Irada Estava com as amigas dela E Krishna é negro Ele tem a pele Ennegrecida A pele escura Então quando ele Se transformou lá Se fingiu de musicista Que tocava Vina Ele estava com a pele Ennegrecida A pele escura Aí quando ele chegou Lá no local Onde Irada Estava com as amigas Ele chegou lá E Irada falou Quem é essa pessoa aí Aí a Bixaca falou Ah essa é uma moça Que toca a Vina Muito bem Ela veio tocar A Vina aqui Para você ficar feliz Irada Aí a Irada Falou que ela podia tocar Aí Krishna começou a tocar Aquela melodia Fantasiado Disfarçado de mulher Em uma melodia Tão linda Tão linda Que Irada Arani Entrou em êxtase Ela entrou em um êxtase Muito grande Naquele momento Ela entendeu tudo Ela foi lá Abraçou Krishna E Krishna abraçou ela Em troca Eles deram um selinho Bem bonitinho Eles deram um selinho Aí ali tudo Tudo ficou esclarecido Porque Irada entendeu E na verdade Irada sabe de tudo também Que tanto ela Quanto Krishna São Deus Só que como eu sempre repito Em todas as histórias Que eu trago aqui Eles fingem que não sabem Só para acontecer Essas histórias E a gente ter Esses passatempos belos Para contar sobre o divino E também para ter Algum tipo de ensinamento Porque ali Irada Arani Não estava querendo ceder Da ira dela E quando a gente não cede A nossa ira Quando a gente não quer ceder Por causa da nossa raiva A gente acaba perdendo Muitas coisas boas Na vida E ali Irada Arani cedeu Abandonou a raiva dela Por causa da inteligência Ela deixou a inteligência Tomar lugar E abandonou a raiva E por causa disso Ela pôde desfrutar De alguns momentos com Krishna Então É essa história Quando Irada mostra Toda a sua ira Esse é o nome Dessa história Irada mostra A ira dela Então é isso Espero que vocês tenham gostado Irade Krishna E aí O o o o queue Chegou Obrigado.